Fala galerinha do canal Mais um vídeo aí de um conserto Hoje é com o Korg X3 Então vamos lá, vamos conhecer o X3 por dentro Aí, essa aqui é a placa mãe dele Tá aí a placa mãe, bateria já tá até gasta Pra quem não sabe, se os teclados, os sons sumir Você coloca uma bateria nova, né? Porque essa aqui foi pro espaço Aí você compra uma nova Já tá até aqui já, ó E aí você carrega os sons de fábrica Ou pelo disquete Tá aqui, ó Drive de disquete do X3 Ou pela entrada MIDI Aqui, ó No MIDI IN Esse carinha aqui, ó E no MIDI OUT da sua interface envia Via software, né? O arquivo SISX E aqui tá a bateria de 3V de lítio É a bateria que a gente vai pôr aqui já já no X3 Esse é um dos defeitos, né? Que desprogramou ele todinho E o outro São várias teclas falhando Então vamos fazer uma limpeza, ó Esse daqui é uma régua De boa qualidade, ó Aquele material que eu falei O cor de abóbora Ele é bom Pacas Melhor do que o verde, né? E aqui a régua é inteiriça E olha que legal nesse teclado A borrachinha Ela é inteiriça também Tá vendo? Ela é um jogo inteiro Ela não tem separação Olha aí, ó É um jogo inteiro E tem essa proteção aqui Né? De plástico Um acabamentozinho Então vamos fazer uma limpeza aqui Que ele tá bem sujinho Isso aqui é a fonte dele Do Korg X3 Aqui é a placa de áudio, né? Junto com a placa MIDI E aqui embaixo da placa mãe A gente tem um display aqui Nesse cantinho lá embaixo Junto com essa Outra placa aqui Que é a placa onde fica Os botões do painel, né? Aqui tá o jogo de tecla Não é um dos melhores Mas Muito bom Tá? Comparado a muitos outros É uma É uma régua muito legal Tá? Um K-Bad muito legal A régua tá aqui, né? Apesar que a régua também é maravilhosa Então vamos ressuscitar aí Essas teclas E programar ele de volta Já tem review desse teclado no canal Mas irei fazer um vídeo comparativo com ele E o N264 Que é o posterior Beleza? Um abraço Então galera Faltou uma coisa muito importante Olha aí a marca do K-Bad Yamaha, meu amigo E aqui, ó Korg carimbado Aí, ó Korg X3 Beleza? Korg X3 Mas olha aí O K-Bad Década de 90 Korg usava Yamaha Olha aí que legal Olha o feltro como tá Zero bala Olha o feltro, mano Novinho, novinho, novinho De fábrica esse aqui Teclado tá bonito, hein Depois vocês vão ver no vídeo Valeu